Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Hoje vamos fazer a nossa prece rogando a Jesus, porque nós, pequeninos corações, mestre querido, aqui reunidos em teu nome, estamos te agradecendo as bênçãos com que tens pavimentado os nossos caminhos ao longo dos séculos. Jesus, rogando-te ainda, Jesus, a misericórdia por sobre todos os tutelados de teu amor em ambos os planos de existência, mas muito particularmente, Jesus. Nós te pedimos, com as bênçãos do Manto de Maria, a consolação, o fortalecimento, a resiliência para os nossos irmãos, que enfrentam duras provas e expiações no planeta que diriges, ó Mestre amado. Ainda te rogamos por misericórdia e confiamos que estamos recebendo neste instante, como os nossos irmãos em humanidade, as bênçãos por sobre nós, por sobre o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, por sobre os nossos mentores queridos, representados por Diolindo Amorim e Jorge Andréia, e muito especialmente Jesus, cobre de bênçãos o nosso querido irmão Brasil Fernandes Barros, que aqui está mais uma vez para estudarmos juntos o fruto dos estudos de nosso querido irmão. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob o amparo e o olhar de nosso Pai. Assim seja. Bem, nós estamos então recebendo Brasil Fernandes Barros, que é doutorando e mestre em Ciências da Religião, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Fez um doutorado sanduíche, como nós chamamos, no Religion Department da Boston University. Possui graduação em Administração de Empresas pelo Centro Universitário UNA. Foi professor de cursos livres e de pós-graduação Lato Senso pelo Instituto de Educação Tecnológica de Minas Gerais. É editor associado da revista Horizonte e da revista Interações. É membro do grupo de pesquisa Religião, Pluralismo e Diálogo, do Programa de Prós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E membro do grupo Política, Ideologias e Religiões do CNPq. É membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Pesquisa e História da Religião. É tradutor em inglês, português e espanhol. É vice-presidente da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte e do 10º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. O Brasil volta hoje aqui ao nosso encontro para falar sobre a influência do iluminismo e das ciências naturais em Allan Kardec. Que a paz de Jesus continue conosco. Bom dia a todos, bom dia a todas. A gente aqui está muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Esse grupo tão bacana, reunioso, nesse trabalho tão importante. Eu gosto sempre de lembrar, porque às vezes alguém eventualmente possa ver somente esse estudo e não ter visto os anteriores. Então, deixar claro que, apesar de sermos espíritas, nesse momento nós estamos aqui, antes de mais nada, como cientistas da religião. Então, a fala é um pouquinho distanciada do nosso aspecto religioso, vamos dizer assim. Então, a gente pode sempre frisar isso. Inclusive, Nádia, eu vou fazer um comentário aqui, que nós outras vezes eu tinha falado, né? Que a gente estava para poder lançar um livro onde a gente resumia o trabalho, que a gente adaptou o nosso trabalho de mestrado. E esse assunto, inclusive, que a gente vai falar hoje, está no nosso livro que foi lançado agora, né? Se me permite mostrar aqui, ó. Esse daqui é o livro, A Busca de Kardec, Fé ou Razão, né? Esse livro aqui, ele vai discutir o aspecto, muitas das coisas que nós discutimos nesses nossos encontros, a gente vai encontrar aqui nessa obra. Muito embora, por exemplo, quando a gente falou de mística, por exemplo, não está aqui, né? Isso é objeto do nosso doutorado, então tem coisas que estão aqui nessa obra aqui. Mas esse, particularmente, na primeira parte, onde a gente vai contextualizar o Espiritismo, para estudar o aspecto religioso do Espiritismo, a gente trate aqui, na primeira parte do livro, dividido em alguns capítulos, A Busca de Kardec, Fé ou Razão. Isso, dá o serviço, dá o serviço do livro, Brasil, editora... Tá bom. É porque a gente fica meio tímido de estar usando o meio aqui. Mas é sobre Kardec, sim, e você tem colaborado com o Inseg. Não, inclusive, aqui nesse livro, né? A gente desfaz alguns equívocos das biografias que foram feitas a respeito da biografia de Kardec. As pessoas, por exemplo, e aí, de certa forma, até já entrando no tema, quando a gente fala disso, que é na contextualização de Kardec, as pessoas ficam falando... Vira certo um mito, né? Existe na ciência da religião, na teologia, existe uma terminologia que a gente usa, que a gente chama de a geografia, né? O que é a geografia? A geografia é quando você pega uma pessoa que você julga importante no seu processo, principalmente no processo religioso, daquilo que você segue, e você dá uma aumentada um pouquinho na história, ou muda a história da pessoa, né? Para poder enaltecer mais ainda aquela personalidade, né? Então, às vezes, o camarada nasceu... Quer ver uma geografia que é muito significativa? Que é lá de quase 3 mil anos atrás, é a de Moisés, por exemplo, né? Que eles fizeram de Moisés, que, na verdade, há registros históricos que mostram que Moisés foi, de fato, um sacerdote egípcio, e eles mudaram a história dele, criaram a história do cestinho, etc., tal, para dizer que ele foi adotado pela princesa e o tornaram hebreu, que como que um líder dos hebreus podia ser egípcio, né? Então, isso é a geografia, é mudar um pouquinho a história para poder adaptar, né? O Brasil, só para nós... Oi? Só para clarificarmos, a geografia aí começa com A, né? Prefixo de negação. Com H? Não, H. Com H. A geografia, né? É bom para quem quiser já aprender isso. É, então, a geografia... Então, você vai ver, é muito comum nas histórias dos santos, né? Ninguém a inventa, mas aumenta um pouquinho as histórias, etc., tal. E a gente vê uma certa geografia em torno do Kardec, das pessoas querendo enaltecer o Kardec, e dizer que, por exemplo, ah, que Kardec, ele foi médico, Kardec foi isso, Kardec foi aquilo, etc., tal. Gente, a gente não precisa ficar enaltecendo o Kardec mais do que a realidade, porque o que ele fez já foi grande o suficiente, né? Então, a gente, por exemplo, aqui nessa obra aqui, né? Se alguém... A gente vai ver a pessoa... A gente diz... A gente desmente essa questão de Kardec ter sido médico, esclarece, por exemplo... O Júlio Abreu, né? Desculpe. Oi? Está na biografia do Júlio Abreu. Ganoto? Não, 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 acho que é do Júlio Abreu. O Júlio Abreu, ele tem uma biografia de Kardec, e eu acho que é ele que levantou essa... É, ele tinha conhecimentos... Só completar esse raciocínio aqui. O Kardec, ele tinha conhecimentos de anatomia, e esses conhecimentos de anatomia que ele tinha eram negáveis, né? Mas o Thyssen e o Van Thuyel é que vão... Inclusive, a própria Feb, eu acho muito estranho, inclusive, isso, eu não consegui entender. Porque a biografia de Kardec que existe no que é o Espiritismo, ela em si tem muitos erros ali. Há muitas coisas que foram colocadas. Por exemplo, Kardec, não há indícios claros que diga que Kardec tenha substituído, na verdade, o Rivail, tenha substituído o Pestalozzi na direção do Instituto. Não há indícios sobre isso. E as pessoas falam que ele substituiu na direção e etc. Porque, na época, tinha um diretor que trabalhava com o Pestalozzi, a gente fala, inclusive, isso na obra aqui, né? Além de outras coisas, né? Mas ele foi, de fato, professor auxiliar de Pestalozzi no Instituto Pestalozzi. Assim como, por exemplo, muita gente acha que a infância de Kardec foi em Lyon. Mas Kardec diz textualmente que ele nunca viveu em Lyon. Na Revista Espírita, eu não vou conseguir localizar aqui agora, mas na Revista Espírita ele fala claramente de que ele nunca viveu em Lyon. Ele nasceu em Lyon, né? Inclusive, essa informação, o nosso amigo Paulo Figueiredo traz com muita precisão, né? Fala dos irmãos que Kardec teve antes dele nascer, né? E como o Instituto de Águas de Lyon era o melhor lugar que tinha para poder dar a luz, para a mãe dele dar a luz, com medo de perder o filho, eles foram para o Instituto de Águas em Lyon, onde foi dada a luz a Kardec, né? Então, a gente navega um pouquinho aqui entre essas coisas. Se alguém quiser, inclusive, procurar por isso aqui, está fácil de achar. Se inscrever, a busca de Kardec, fé ou razão, vocês vão conseguir achar. Tem na Amazon, se quiser digital, tem outros, diversos lugares vocês conseguem achar aqui. E uma parte do que a gente vai falar... O Brasil, ele viveu em Burgambresse, né? É, ele era um brestão. É uma cidadezinha muito pequenininha, ao lado de Lyon, né? Burgambresse. É você falando... Inclusive, tem uma coisa muito interessante, que Burgambresse, né? É lá onde foram encontradas as ruínas, muitas ruínas dos druidas. Exatamente. É, é muito legal isso. Não existe a casa, né? É, e ele era filho do... Ele era neto do governador da região onde ele se encontrava, o que seria equivalente ao nosso estado, né? Enfim, a gente vai cutucar essas questões. A gente traz também aqui cópia da certidão de nascimento de Kardec, né? Cópia da certidão de casamento dele também, cópia da certidão de óbito, com as perspectivas transcrições em francês e em português, né? O Charles também faz pesquisa sobre isso, né? O Charles Kempst. Aí eu já não sei. Eu não confesso que eu não conheço o trabalho dele. Mas ele vem aqui, é o Esteve ano que vem. Ai, que bom. Então, a gente contextualiza o Kardec e a gente vai, por exemplo, no capítulo 3, a gente vai falar aqui sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Esse título é um dos capítulos do livro de obras próximas de Allan Kardec. Assim, com base nessa simples referência, entre outras, pode estabelecer a existência de uma influência marcante do iluminismo na obra de Kardec. Além de outras referências... Só um instantinho. Porque eu estava querendo pegar uma carona na observação do Fabiano, quando ele falou no trabalho do Júlio Abreu, eu falei no Canuto de Abreu. Agora eu estou estendendo também, te perguntando. Você usou a do Henri Sosa? Não, na verdade, eu visitei diversas biografias, porque inclusive algumas do La Catre, que é curta, mas tem o mérito de ser contemporânea. Kardec era amigo de La Catre. A desconhecida, para os brasileiros, Anna Blackwell, que faz a biografia de Kardec. Maravilhosa. Na introdução... É, ela faz a biografia do Kardec na introdução do Livro dos Espíritos em inglês, porque é a Anna Blackwell que faz a tradução para o inglês do Livro dos Espíritos, e com uma característica muito interessante, que a Anna Blackwell, ela frequentava a casa de Kardec, né? Ela frequentava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então, ela tinha uma proximidade realmente muito grande com Kardec para poder falar das coisas delas. André Moreu... Isso é precioso, né, Brasil? Isso é precioso, muito precioso. É, inclusive eu consegui achar, por uma sorte, estava para ser jogado no lixo, acredita, o livro? O livro do André Moreu, traduzido para o português, inclusive. Acho que uma primeira, segunda versão dele, eu achei no meio de uns livros que as pessoas não estavam... Ah, esses livros aqui não precisam, não pode jogar. Eu passei assim, eu achei o livro, assim, não bom. Eu falei assim, ai, meu Deus. Você sabe que esse, eu tenho esse em francês, porque uma amiga minha do sul da França, estava na Suíça, ela me mandou para lá, para a Suíça, o exemplar dela. E é muito preciosa essa obra. Você usou também o legado de Allan Kardec, da Simone? Da Simone, da Simone, privato? Não, essa eu não usei, não. Eu usei, mas eu usei o Vantuiu de Freitas. Sim, maravilhoso. E o Sérgio Tissim. O Tissim. Sérgio Tissim, não. Não, Tissim, Sérgio Tissim é o filho dele. É, o Vantuiu de Freitas. Francisco. Francisco, isso. É, Francisco Tissim. Sérgio Tissim é o filho dele. Que, inclusive, está me fugindo aqui agora o nome, teve até na minha banca de mestragem, ele fala que esse é o melhor trabalho que existe de biografia de Kardec. A gente visitou o Henri Sos, mas o Henri Sos, na verdade, foi o que a gente menos utilizou. A gente só utilizou ele para fazer certos contrapontos de coisas que são, e eu repito, eu não entendo porquê, que a FEB insiste em manter aquela biografia quase como uma biografia oficial, porque ela tem equívocos ali, né, que deveriam ser corrigidos, pontuados, ou se mantivesse ela, pelo menos fizesse notas para poder observar que conteúdos só serem corrigidos. A gente não usou exatamente como biografia, mas a gente foi no Paulo Henrique Figueiredo também, que ele trouxe um trabalho muito importante, e temos também uma pessoa que fez um trabalho bastante importante a respeito do Kardec, frequentando, inclusive, algumas documentações importantes, a Dora Encontre. A Dora Encontre fez alguns levantamentos importantes em documentações nas escolas que ele frequentou, etc. Então, o trabalho de pesquisa tem que ser assim, né? E tenho certeza que eu deixei muita coisa para trás, porque o trabalho realmente é muito rico. Aí, eu queria começar a nossa fala aqui hoje, né? Falando a respeito, nós já visitamos aqui, nós já conversamos sobre esses quatro temas, hoje é o nosso último encontro desse ciclo que a gente se propôs, né? E aí eu queria começar fazendo a seguinte discussão, né? O nosso título é Influência do Iluminismo e das Ciências Naturais em Kardec, né? E aí alguém pode perguntar assim, mas a doutrina não é dos Espíritos? O que importa a influência de Kardec, em Kardec, né? Porque logo na capa, na entrada do livro, está escrito lá assim, os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos, as revelações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvio da humanidade, segundo os ensinos dados por esses Espíritos superiores, com concursos de diversos médicos recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, alguém pode falar assim, mas a doutrina é dos Espíritos, a doutrina não é de Kardec. Então, qual que é a importância da influência do Iluminismo em Kardec, das Ciências Naturais da época em Kardec? E aí, como a gente fala do ponto de vista da ciência, da religião, nós trouxemos aqui, eu vou pedir licença para ler para vocês, é um trecho até um pouquinho longo, mas eu acho que ele é rico o suficiente para valer a pena, que eu gostaria de ler com vocês, né? Que ele chama Cornelis Petrus Thiele, é um dos pais da ciência da religião, e esse texto aqui é de 1897, num ciclo de uma obra até que a gente está traduzindo, que chama-se Elementos da Ciência da Religião, está por aqui, inclusive é a prova do livro, aqui, ó, Elementos da Ciência da Religião, ainda não está lançado, esse aqui é o volume 1, né? Que a gente está traduzindo do inglês para o português, e isso está nessa obra aqui, dentro de breve, se Deus quiser, estará à disposição das pessoas. E ele diz, ele está falando aqui a respeito da importância das pessoas com suas contribuições individuais, né? das religiões de maneira geral, das pessoas que fizeram aquela contribuição e foram pessoas particularmente importantes para as religiões. Então, ele não está falando de espiritismo, mas ele está falando das religiões como de um módulo geral. E aí ele diz assim, mas será que isso significa que não são nada fora do comum? Ou seja, essas pessoas, essas pessoas não são nada fora do comum? Que eles são meros instrumentos sem vontade nas mãos do mundo do espírito? É interessante que ele usa do mundo do espírito, né? Apesar de não estar falando de espiritismo. De modo que, embora desempenhe um papel importante na história, são apenas atores que não escreveram o drama em si, ou mesmo como marionetes movidos por uma mão invisível, né? Parece bem espírita essa fala aqui, né? Devemos considerá-los apenas como meio de comunicação nos quais as ideias e o autodesenvolvimento são refletidos? De modo que está fora de questão falar de indivíduos proeminentes ou sua influência no desenvolvimento? Porque aqui ele está falando do desenvolvimento das religiões. Ou devemos reduzir toda a originalidade, todo o gênio, ou o dom de uma maior receptividade às ideias dos outros, para que as pessoas assim dotadas sejam simplesmente como indivíduos que se elevam um pouco mais do que os outros e que, portanto, apenas receberam os raios de luz um pouco mais cedo que os habitantes do vale? Eu gosto dessa comparação, né? Que ele fala assim, não, é um por acaso, o camarada que estava andando, pôs a cabeça assim e viu o sol, primeiro do que todo mundo. Será que Kardec foi só isso? Um cara que simplesmente só viu primeiro? Ou outros líderes religiosos importantes, como o próprio Paulo de Tarso, quando conseguiu fazer o trabalho importante que ele fez para o cristianismo? Certamente que não. Que espírito religioso realmente grandioso, que o destacado pioneiro no domínio da religião não sentiu um poder que não lhe pertencia. Kardec sentiu a importância disso. Aquilo incomodou. A gente vê na biografia de Kardec o quanto que ele se questionou a respeito do que ele estava recebendo. E que vinha trabalhando dentro dele, trazendo à luz, à mente, à sua paz e à sua alma. Eu vou mostrar aqui mais para frente uma colocação que a Ana Blackwell e o Maurice Lacarte fazem, exatamente sobre o incômodo que Kardec já trazia dentro de si a respeito dessa questão, mesmo antes do espiritismo. Qual deles não reconheceu isso e o expressou em muitas variadas figuras e imagens? Quem sustentará que eles estiveram plenamente conscientes da grande importância das consequências profundas e momentâneas da sua atividade reformadora ou que sempre visaram intencionalmente a grande revolução da história humana a qual eles trouxeram à tona? Será que Kardec tinha noção exata do que ele estava fazendo? Ele não tinha. Ele estava simplesmente desenvolvendo um trabalho. Inclusive, assumiu o personônimo de Allan Kardec porque ele não queria que a posição dele enquanto cientista influenciasse nessas ideias novas porque ele não sabia onde que ia dar aquilo. E aí, Thiele continua. Mas podemos nos aventurar e dizer isso. Aqueles que veem uma revelação de Deus na luz que certamente não sem a terem buscado a vida da mente e ponderado profundamente sobre ela despertou em suas mentes uma revelação diante da qual se curvam e ao mesmo tempo uma convocação de Deus à realização da qual se dedicam de fato se tornaram um com Deus na vontade. Mas certamente não são por isso sem vontade. Então, a disposição de Kardec de se colocar para o trabalho, ela é bem caracterizada. Isso é sua própria vontade que os aciona, mais poderosa e mais verdadeiramente do que obedecessem as suas inclinações inferiores. Seu amor pela facilidade e o medo do ser humano. Ou seja, eles tiveram temores. Kardec mesmo foi muito atacado. A verdade em cujo serviço eles se alistam, sejam qual for sua fonte, e por mais que tenha alcançado, tornou-se sua posse e ao segui-la proclamá-la, eles escutam apenas os ditames do seu próprio coração. E, para encerrar, quem negará que eles foram testemunhas porque foram constrangidos, porque sentiam um impulso interior irresistível? Mas quem, a menos que ele tenha se despedido de todo sentimento de discriminação, compararia esse impulso interior, esse constrangimento da consciência de um ser humano com a manipulação de marionetes com repetições destruídas por um cordel? Mais do que ninguém, a gente sabe que Kardec tinha vontade própria. Ele que decidiu sobre o que estaria no livro dos Espíritos. Não sejamos tão precipitados como agora para abordar os difíceis problemas do determinismo e a possibilidade de conciliar a dependência do homem com a sua liberdade. Então, a gente achou que esse texto do Thiele extremamente adequado para falar de Kardec. E não só de Kardec, como todos os líderes das religiões que as fundaram e trouxeram elementos de fundamental importância. Então, se alguém questionar, mas por que Kardec? Porque no livro dos Espíritos, na obra kardeciana, de maneira geral, a gente vai ver claramente que existem as respostas dos Espíritos, e existem as colocações feitas por Kardec, a coordenação feita por Kardec. Esse livro aqui, que eu estou falando para vocês aqui, se eu não me engano, tem uma referência ao que os Espíritos falam. Todo o resto foi feito em cima do que Kardec falou, do que Kardec disse, como Kardec se organizou. Ou seja, aqui era a busca de Kardec. E esse texto que a gente está falando aqui diz respeito dessa busca íntima. Que Lacatri e Anna Black, eu registro em suas biografias, que é o seguinte, nascido na religião católica, mas criado no país protestante, os atos de intolerância que sofreu a esse respeito, ele fizeram conceber, desde os 15 anos de idade, a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio por muitos anos, com o pensamento de chegar à unificação das crenças. Mas faltava-lhe o elemento indispensável à solução desse grande problema. O Espiritismo veio mais tarde fornecendo esses elementos e imprimindo uma direção especial aos seus trabalhos. Isso é a transcrição do texto que está na enciclopédia de Lacatra, na biografia do Kardec, de 1867. E Anna Blackwell fala aqui isso. Eu tenho que problematizar ele mesmo, e eu coloco isso nessa observação. Eu não sei se se Lacatri buscou isso no que a Anna Blackwell escreveu, se foi ao contrário, ou se ambos disseram a mesma coisa. Com palavras diferentes, ambos dizem a mesma coisa. De que desde os 15 anos de idade, porque talvez fosse alguma coisa que Kardec sempre falasse, é que ele tinha o desejo, o desejo de buscar uma, como é que eu vou dizer assim, uma solução para o problema de conflito que ele viveu dentro do Instituto Pestalozzi. porque ele nasceu num país católico, recebeu, ele foi batizado, nesse caso, sim, em Lyon, numa igreja de Lyon, que ele já foi logo que nasceu, ele foi batizado, recebeu uma formação católica, e foi levado para, e ele foi para o Instituto Pestalozzi. ao contrário do que muitos pensam, ele não foi, tipo assim, a família Géliu tinha dinheiro, não sei o quê, e falava, vamos mandar ele para lá. Não, na verdade, resultado das, ainda dos problemas relacionados à Revolução Francesa, os Bressans, eles eram Bressans, eles tiveram que fugir de Borgen-Bress, e eles saíram da França e fugiram para Ivernum, na Suíça, e aí que Kardec foi estudar lá, porque a família toda foi, e inclusive eles chegaram a vender algumas propriedades, algumas coisas, para poder pagar a educação de Kardec lá no Instituto Pestalozzi, e o Instituto Pestalozzi, ele estava num país que era, ele era protestante, e haviam conflitos sérios a respeito do ensino feito no Instituto Pestalozzi, no que diz respeito à religião, porque a religiosidade de cada aluno era respeitada, no caso, no que diz respeito ao assunto religião, Kardec recebia instruções religiosas a partir de um padre, está registrado na biografia dele, mas existia um movimento chamado Reveio, de revelação, que pressionava o Instituto Pestalozzi para que ensinasse o protestantismo, e Pestalozzi era considerado, inclusive, um herégico, por causa disso, porque ele não ensinava a coisa conforme eles esperavam que acontecesse, e o nosso, inclusive, o diretor, à época de Kardec, também, ele era protestante, estava a favor disso, ele, vamos dizer assim, ele se demitiu do Instituto Pestalozzi, na frente dos alunos, ele discutiu com Kardec da respeito dessas questões, e isso causou, realmente, forte impacto, realmente, em Kardec, que ele viu essas discussões acontecendo, ele viu essa luta, vamos chamar assim, religiosa, então, a gente vai entender que essa foi, de fato, uma das grandes influências que Kardec vai receber, primeiro, que é o aspecto da influência religiosa, que ele recebe duas formações, ele tem conhecimento do ensino da Igreja Católica, tem contato estreito com a Igreja protestante, e isso era algo que o incomodava profundamente, a ponto dele ter revelado isso para os seus biógrafos, né, Maurice Lacat, pelo menos eles dois registraram, e Ana Blackwell registrava um incômodo que Kardec tinha com relação a essa questão da religião, ele acreditava que as religiões, elas não deveriam estar em conflito, né, mas que sim, elas deveriam caminhar em conjunto. Brasil? Brasil, inclusive, ele tinha uma estreitíssima relação com o Lavater, considerado a glória da Suíça, não é isso? O representante mesmo do protestantismo, aliás, eu escrevi sobre isso numa edição da revista, está no nosso livro, fazer um merchanzinho aqui, e nós vamos publicar aqui pelo ISEB um livro com os quatro furos de reportagem que ao longo de dez anos a revista Cultura Espírita publicou, que são textos que só estão publicados na revista Cultura Espírita, e essa questão da amizade dele com o Lavater, que é uma coisa bem interessante. E é extremamente interessante, porque eu falo a respeito disso aqui na nossa obra, que o Lavater, ele era, ele estudava o magnetismo, né, o mesmo magnetismo de Mesmer, e ele estabelece, né, o, 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 ele estabelece, o conhecimento, o Kardec vai estabelecer o conhecimento a respeito de magnetismo, antes de Mesmer através de Lavater, né? Exatamente, exatamente. São os primeiros passos que ele vai dar no que diz respeito ao conhecimento, ao conhecimento, é, é, do magnetismo, né, e depois ele vai aprofundar com os conhecimentos de Mesmer, né, então a gente vê que realmente um ambiente que tem, que ele tem ali vai ser fundamental. Falando ainda sobre magnetismo, é em Mesmer que ele vai, é, é Mesmer que vai falar pela primeira vez a respeito do fluido universal, né, e, e que vai ser ratificado pelo, pelo espiritismo e, e ele vai dizer que o magnetismo, né, é, é ciência irmã do espiritismo, né, ele diz literalmente que o magnetismo é ciência irmã, ele busca isso, né, e a época, a gente tem que pensar que, inclusive, né, que Kardec, ele era um cientista e ele buscava as respostas, né, que na época todos os cientistas estavam buscando, né, as perguntas que Kardec estava fazendo, eram as mesmas, é, as perguntas que os cientistas da época faziam eram as mesmas que Kardec fazia, né, é, eu, a gente resume aqui entre as perguntas 76 e 79 do livro dos espíritos, né, aliás, agora eu fiquei me duvidando nas perguntas, não, nessas perguntas, perdão, aqui é página, eu confundi, mas Kardec vai perguntar aqui o seguinte, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? A matéria é formada de um, de um, só ou de muitos elementos? De onde se originam as diversas propriedades da matéria? A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades? As moléculas têm forma determinada? O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Ou seja, essas são algumas das perguntas que os cientistas da época estavam fazendo e que Kardec também vai fazer. Então, a gente vai entender que toda a estrutura da obra kardeciana, ou da obra kardeciana, como quem quiser, ela é baseada na estrutura de pensamento de Kardec, que não dos Espíritos. Não foram os Espíritos que ditaram a estrutura de como seria o... A codificação. A obra de Kardec, a codificação. Ele que, baseado nos conhecimentos, no positivismo e no cientificismo da época, que ele vai construir a estrutura para responder perguntas que eram pertinentes à época. Então, por exemplo, se Kardec tivesse codificado o Espiritismo nos dias de hoje, talvez nós tivéssemos um capítulo do livro falando sobre questões de... das questões de gênero, por exemplo, que é uma coisa que tem se discutido tanto, né? Ele teria dito... Ele não teria tido dificuldade em dizer que o Espiritismo seria religião, que, na verdade, é o que a gente conclui no nosso trabalho, porque o que a gente diz, até na orelha do livro, que parece que eu só estou fazendo propaganda no livro, é porque o assunto... Mas não tem importância, não tem importância. O que a gente diz aqui, que nessa obra respondemos por que Kardec disse que o Espiritismo era religião e depois ele disse sim, e a gente deixa claro que não só que o Espiritismo é o mesmo século XIX, como que Allan Kardec não estava em contradição, o que demonstra mesmo que foi o conceito de religião que se ampliou, né? Ou seja, o conceito de religião que se amplia e cresce, né? Então, ele usou as perguntas, as questões que eram típicas da época. Por que que no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, gente, ele vai discutir tão longamente a questão do duelo? Parece tão estranho isso pra gente, né? Porque ele fica discutindo duelo aqui, não sei o que, isso aqui não tem nada a ver agora, porque agora não tem nada a ver, mas na época era um assunto pertinente, na época era um assunto que ainda causava discussões. Então, quando ele logo na pergunta número um do livro dos Espíritos, né? ele vai perguntar assim, o que é Deus? Ele está discutindo questões que eram típicas do iluminismo naquela época, influenciadas por Pestalozzi, que não tinha uma, um rigor religioso, nem protestante, nem católico, ele não acreditava nisso, e que por sua vez era a influência de Rousseau vai ser fundamental na formação de Pestalozzi e que passa isso pra Kardec. E a gente vai observar que no capítulo um, no agrupamento, né? Ele vai discutir, quando ele pergunta o que é Deus, o título dessa parte, dessa parte, é Deus e o infinito. Alguém já parou pra pensar por que que é Deus e o infinito? Por que isso? Hoje a gente não relaciona Deus com o infinito. Nós não relacionamos Deus com o infinito, mas a época, né? A discussão, e a gente vai ver, por exemplo, Max Miller definindo Deus o plano, o que seria um plano espiritual, o que seria metafísica, o que seria transcendente, ou como eu disse no estudo nosso anterior, que o que seria a realidade periestésica, né? Como infinito. Eles usavam simplesmente a palavra infinito pra tudo aquilo que ia além da matéria, né? Então, é por isso que ele começa falando em Deus e o infinito. e vai discutir a questão nesses termos, porque ele estava estruturando o pensamento dele baseado naquilo. Então, ele vai perguntar, ele vai estabelecer, né? Por que que ele divide o livro em quatro partes, né? Primeiro, ele vai discutir as causas, né? Baseado abre aspas, eu sempre gosto de esclarecer quando eu falo de positivismo, o professor Augusto César Dias Araújo, Augusto César Dias Araújo, é o professor Araújo, ele vai trabalhar, ele vai falar da questão, ele fala dessa questão também, né? Que ele usou o positivismo, mas não era o positivismo do Augusto Conte. Kardec não era positivista, vamos deixar isso claro, ele usava uma metodologia positivista para fazer o estudo do espírito, para fazer, né? No ponto de vista da objetividade, né? Mas ele não era positivista, porque o positivismo não acreditava na existência do mundo espiritual, né? Então, eu até vou ler um trecho aqui, que ele fala sobre a influência do pensamento pedagógico positivista de Augusto Conte, observa bem, sobre a influência do pensamento pedagógico positivista de Augusto Conte, que afirmava que todo conhecimento científico e filosófico deve ter por finalidade o aperfeiçoamento moral e político da humanidade. Criou-se um ambiente que os pensadores do século XIX acreditavam na razão como o único caminho para a explicação do mundo que os circundava através do conceito de determinismo de Laplace, que seria explicar de Laplace. Sobre essa influência, entre outras, Kardec escreveu sua proposta espiritista, ou seja, sobre a influência de que a razão deveria nortear o processo de estudo de todas as ciências. Então, por isso que ele vai buscar, por exemplo, na primeira parte do Livro dos Espíritos, essas causas. Laplace, inclusive, ele tinha, que era uma influência que existia forte na época, ele acreditava que o determinismo era o seguinte, o conceito de determinismo era o seguinte, era como uma bola de bilhar. Você bate na bola branca, ela bate nas bolas coloridas e elas vão chegar a determinadas posições. Se você retrogradasse, retrogradasse, você conseguiria refazer o caminho inverso. E Laplace acreditava que o universo era como se fosse uma grande jogo de bilhar, que você conseguiria retrogradar tudo, as origens a partir do estudo de como as coisas estão hoje, você vai saber como que as coisas eram no passado. mas também era a busca racional, desenvolvimento de teorias racionais que permitiriam fazer análise das coisas. É uma época em que se despertava o sentimento de ansiedade pela procura das origens da vida e da mente. Então, a gente vai ter Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, o próprio Augusto Ponte, eles queriam romper com tempo e com espaço para atingir os limites do universo. O Brasil, aproveitando aí que você está respirando, porque está muito interessante, está muito interessante, você disse que o Kardec efetivamente não era positivista, mas usou o método positivista, mas ele era, a influência ou a questão dele era com o Spencer, lá da Inglaterra, que é o pai do positivismo, mas meio avessamente. E também, você acha que essa ideia do Laplace que você acabou de nos trazer é mais ou menos o que faz o CERN lá na fronteira da Suíça com a França, buscando fazer, retrogradar tudo até o Big Bang? Isso é Laplaceano? Do meu ponto de vista, eu não sou físico, né? E eu vou dizer que isso é uma visão muito simplista da coisa. Porque... Claro, porque eu sou simplista. Imagine, também não sou físico, eu não tenho nada. Mas é uma coisa... A visão? É. Então, vamos lá. Se eu fiz um terreno aqui, legal. Muito embora, eu fico com medo da gente fugir muito da nossa temática, mas eu vou tentar responder dentro dos meus conhecimentos. Agora, no século XXI, salvo me engano, foi no ano de 2013, que eles conseguiram comprovar a teoria de Higgs, a respeito da partícula de Deus, com o bóson de Higgs, que na questão número 27 do livro, salvo me engano, é a questão número 27 do livro dos Espíritos. 19, 27, deixa eu ver. É, na questão 27 do livro dos Espíritos, ele vai os Espíritos vão definir o que é o bóson de Higgs antes do Higgs e antes da gente saber que nessa época existiam prótons e nêutrons e elétrons, quer dizer, sabiam-se dos elétrons e que iam núcleo e eles achavam que o núcleo era sólido, né? Então, na questão 27, ele diz assim, no final da questão 27, ele fala assim, esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo agente de que o Espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e aí vem o principal, e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Repetindo, nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. O que a gravidade dá, as qualidades que a gente que são dadas aqui, é massa, né? E lá no Bós, lá no CERN, eles, quando eles descobriram o Bós de Higgs, né? Eles foram dividindo as partículas, foram dividindo as partículas. Chegou em um determinado momento em que eles pegaram uma partícula mínima qualquer, que suponhamos, vamos supor aqui um valor só para a gente entender didaticamente falando, né? De que a partícula pesava dez alguma coisa, né? Muito pequena. E quando eles partiram essa partícula ao meio, que pesava dez alguma coisa, na nossa cabeça significa que se eu partir ela ao meio, ela vai pesar cinco essa alguma coisa, né? Só que ela passou a pesar zero. as divisões passaram a ter massa zero. Então, perdeu-se a massa, perdeu-se aquilo cuja a qualidade correspondente aí, no caso, a gravidade, estava dando, né? O que vai corresponder exatamente o que está dizendo aqui na questão número 27 do Livro dos Espíritos, né? Então, a minha resposta para a sua pergunta é que não, né? Que não é laplaciana porque laplace foi substituído porque percebeu-se, né? De que a coisa não é linear, né? E que... E aí a gente vai em Kardec dizendo que se um dia o que a gente estiver estudando, que é o que o Espiritismo afirma, se estiver contra a ciência prefira a ciência. E, no caso, aqui, até num elemento tão particular como esse aqui, né? A gente vai ver que o Espiritismo corrobora o que existe na ciência até então, né? Muito embora nós temos colegas físicos aí e nós vemos alguns colegas falando em física quântica e relacionando ao Espiritismo, sem o conhecimento devido, falando muita coisa. Tudo agora é quântico, né? Mas sem entender com profundidade o que, de fato, isso significa, né? E há que se tomar cuidado para poder sair associando a esses conceitos. Porque não é kardeciano, né? Pegar uma ideia e defender essa ideia e sair igual um louco a partir de uma coisa que você não tem muita certeza e sair desenvolvendo toda uma teoria a esse respeito, né? Nifer Eliade, né? Falando a respeito dessa questão do... dessas descobertas e etc., ele vai dizer assim, não pretendo recordar todas as datas importantes da história do estudo científico da religião durante a segunda metade do século XIX. Ou seja, Messia Eliade vai trazer a importância do que aconteceu na segunda metade do século XIX, que está baseado na questão do iluminismo, né? Ele diz assim, paremos por um momento para examinar o significado dessa sincronicidade entre ideologias materialistas para um lado e o crescente interesse pelas formas orientais e arcaicas da religião pelo boto. Poderia-se dizer que ansiosa procurando as origens da vida e da mente ou fascina pelos mistérios da natureza um impulso de penetrar e decifrar as estruturas internas da matéria. Todos esses anseios e impulsos denotam uma espécie de nostalgia pelo primordial, pela matriz original universal. Então, o iluminismo, né? Ele vai trazer o arcabouço necessário e é por isso que Kardec vem nesse tempo necessário para poder começar a fazer o estudo das origens de tudo que existia, né? Porque se ele estivesse ouvindo um pouco antes ele tinha sido queimado na fogueira. em tudo. Dessa vez só foi queimado os livros dele lá em Barcelona, mas a vontade do bispo de Barcelona era queimar o próprio Kardec lá na fogueira, né? Depois ele veio pedir desculpas à mesa mediúnica, né? Isso eu não sabia, não. Ele está, ele está lá, está dito, Está duplicado isso, está duplicado isso. então ele continua o impulso de penetrar e descentrar as estruturas internas da matéria. Todos esses anseios, impulso, denotam uma espécie de nostalgia, como a gente leu, pela matriz original do Inversal. Cada um a sua maneira e Kardec se utilizando dos espíritos para responder isso. A matéria, a substância, representa a origem absoluta, o começo de todas as coisas, cosmos, vida, a mente, há um irresistível desejo de romper profundamente o tempo e o espaço para atingir os elementos, atingir os limites e os primórdios do universo visível. Toda a ciência moderna que nós vivemos hoje, ela nasce ali praticamente no século XIX, em meados ali do século XIX, quando eles começaram a escarafunchar isso tudo, porque o iluminismo foi um movimento que permitiu que a ciência, o conhecimento, saísse das garras da igreja e do mistério chamado religioso e passasse a ser ferramenta básica para que os pesquisadores da época, e é a partir daí que a gente vai ver o estudo de Kardec baseado em Francis Bacon, que era a questão da indução, mas ainda falando em Eliade, eu queria ler mais um trecho que eu acho interessante, ele fala assim, os fenômenos espiritistas são conhecidos desde os tempos antigos e têm sido diferentemente interpretados por várias culturas e religiões, mas o elemento, então quer dizer, Eliade reconhece a existência do estudo do espírito de muito tempo, mas o elemento novo e importante do espiritismo moderno é a sua perspectiva materialista.